Nós abrimos esta edição falando de um assunto muito importante para o agro-brasileiro. Como a nova legislação anti-desmatamento da União Europeia pode prejudicar as exportações do Brasil, foi com essa preocupação que a BIOV, a Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do investimento do Instituto Brasileiro do Comércio Internacional, que reuniu cinco ministros, entre eles o vice-presidente Raul do Alckmin, para um seminário destinado a debater o tema. Veja mais detalhes com o Leandro de Souza. Prevista para começar a valer a partir de janeiro de 2025, a lei anti-desmatamento da União Europeia não sai da cabeça dos exportadores brasileiros. E não é para menos. A nova regra impede os 27 países do bloco europeu de importarem mercadorias produzidas em áreas de desmatamento. A medida abrange 34% das exportações brasileiras para a Europa e 15% do volume total embarcado pelo Brasil para o exterior. Os produtos na mira dos europeus somaram, no ano passado, 17 bilhões e 500 milhões de dólares. Só o complexo soja fatura mais de 8 bilhões de dólares em venda para a Europa. O presidente da BIOV, André Nassar, disse que um percentual pequeno da soja brasileira ainda não é rastreada. E a lei europeia vai prejudicar a cadeia da soja como um todo. Uma estratégia seria o governo brasileiro conseguir negociar com a comissão um percentual mínimo aceitável de soja não verificada, que na casa de 2% a 3% de cada carregamento é suficiente. E é praticamente desmatamento zero, porque 2% ou 3% é um valor muito pequeno. Além disso, a gente precisa do apoio do governo na parte da rastrabilidade, porque tem que fazer a rastrabilidade e a verificação da legalidade das propriedades. Além da soja, estão na lista de restrições as cadeias produtivas do café, cacau, madeira, palma, borracha e pecuária. O Brasil é considerado o país com a melhor tecnologia de rastrabilidade de produtos agropecuários entre todos aqueles potencialmente afetados pela nova legislação europeia. Ainda assim, não atenderia todas as exigências impostas pela lei. E as exportações de produtos agropecuários brasileiros para aquele continente seriam afetadas. A legislação europeia exige 100% de rastrabilidade, ou seja, precisariam ter a origem totalmente mapeada. Também define o que são florestas nativas como conformação e até a altura da mata com no mínimo 5 metros. Além da tecnologia, até o ritmo da titulação das terras acaba atrapalhando, já que sem a regularização das áreas, não há reconhecimento de onde foi cultivado o produto. Muitos produtores na Amazônia, por exemplo, que trabalham com extrativismo, como o cacau, estariam excluídos do processo de exportação. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sinaliza com a abertura de mais de 54 mercados ao redor do mundo somente em 2023 como alternativa para contornar as restrições europeias à agropecuária brasileira. Segundo o ministro, a legislação ambiental europeia tem caráter protecionista. E para ele, o caminho pode estar no acordo do Mercosul com a União Europeia, que está em negociação. O Brasil é exemplo na sustentabilidade. Queremos sentar na mesa com dignidade, com respeito e com altivez. Mas não venham impor protecionismo, que daí atrapalha a negociação. Tenho certeza que nós vamos chegar a bom termo. O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, garantiu que o Brasil não vai aceitar as imposições de regras externas para a produção nacional. Agora, nós precisamos ter cuidado com legislações que, na realidade, acabam prejudicando o livre comércio, acabam prejudicando o conjunto da sociedade. O caminho é o diálogo. O Brasil não aceita as regras que foram impostas nessa legislação. Estamos trabalhando para modificá-la. Durante o painel de apresentação, a ministra Marina Silva chamou a atenção para a produção sustentável do Brasil. Para ela, o país é o principal endereço do mundo quando o assunto é produção sustentável. E, obviamente, que não aceitamos que a ciência brasileira seja desqualificada. O Brasil tem ciência, tem tecnologia, através do Instituto de Pesquisas Espaciais, para determinar o que é de desmatamento ilegal, o que é de desmatamento legal. E é dessa forma que nós iremos fazer o debate. O presidente da frente parlamentar mista do comércio internacional e do investimento, deputado da Vitória, se diz otimista quanto a uma solução negociada com os europeus. Temos que acreditar que nós possamos concluir todos os acordos necessários, principalmente com a Europa, para que a gente possa ter uma segurança jurídica nas regras que já estão sendo discutidas e que podem ser estabelecidas. O ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho da Associação Brasileira dos Produtores de Óleo Vegetal, Blairo Maggi, que esteve recentemente na Europa, disse que os agricultores brasileiros já adequaram as práticas agrícolas no Brasil às várias exigências europeias. Tive um sentimento nessa minha viagem de que a parte industrial lá da Europa acha que deve ter até uma dilação no prazo da implantação disso, porque a coisa realmente não está bem esclarecida como deve funcionar isso ou não. Uma coisa é certa, nós brasileiros vamos nos adaptar. A tecnologia que nós temos de rastreamento é muito boa.